Será realizado no sábado, dia 7, o simulado de evacuação na usina hidrelétrica de Aimorés, no Vale do Rio Doce. A ação faz parte das medidas de prevenção previstas no plano de ação de emergência. O exercício será realizado às 3 horas da tarde. O coordenador da usina, Adilil Somelo, explica como vai funcionar esse simulado. O nosso exercício simulado, previsto para acontecer agora no dia 7, no sábado, ele cumpre o objetivo legal, tanto atendendo a política nacional de segurança de barragens, quanto também a política de defesa civil. Esses exercícios, eles estão previstos no nosso plano de ações de emergência da usina de Aimorés. Eles visam testar o acionamento das sirenes, também se a população consegue se orientar pelas rotas de fuga e se reunir nos pontos de encontro previstos. E a gente faz exercícios de testes nesses sistemas desde o ano de 2019. É importante a gente ressaltar que as estruturas das barragens de Aimorés, elas estão seguras e estáveis. E mesmo para barragens que estão nessa condição de normalidade, esses exercícios são feitos rotineiramente para certificar de que a gente tem condições de enfrentar qualquer situação adversa.